Meu povo, acabei de chegar aqui em pura marca e eu estou simplesmente encantada porque não conhecia ainda, não entrei na cidadezinha, mas é simplesmente incrível, incrível mesmo. Estamos na Praça Central, olhem que coisa linda, aqui temos todo tipo de artesanato e é muito bonito e eu estava olhando mais ou menos os valores, não é tão caro não, tá gente? Estou muito feliz! Meu povo, vocês vão escutar várias vezes eu falando que estou muito feliz porque eu estou, tá meu povo? Vocês sabem que eu já falei várias vezes o quanto eu desejava vir aqui nessa cidade, conhecer esse lugar e tive essa grande surpresa, estou muito feliz! Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you said, anywhere you said, anywhere Anywhere you go, anywhere you say, things like, nothing? Aqui atrás temos uma igreja E as meninas estavam me contando Que aqui uma pessoa que é muito importante Não sei, vou pesquisar direitinho depois Levantou a bandeira da Argentina E por isso que é tão conservada Que é tão organizada E ninguém pode mexer na estrutura daqui Meu povo, essa árvore tem aproximadamente 700 anos É muito grande Que belezura, olha só Que belezura, olha só Gente, é um lugar pequeno Mas muito bonito Aconchegante Olhem a vista Aqui atrás Típica de la região Hermosa A gente é simpática Não sei porque estava tentando falar em espanhol no vídeo Muitos turistas Olhem, olhem, olhem Muito bonito, gente Meu povo, sem dúvidas Um sonho realizado É incrível O lugar é muito bonito Muito bonito mesmo O lugar é muito bonito Agora eu vou provar as tradicionais empanadas Errei, não sou empanada, vocês chamam tortichas Meu povo, agora sim, vou me tornar do norte da Argentina Uma tradicional nortenha, seria assim? Vou provar a torticha de queijo e presunto, tá? Vamos ver Gente, são muito boas, muito boas A massa é fininha, é leve, é saborosa, é grande, farinha e manteiga É com farinha e manteiga, é uma massa fininha e vem bem recheada meu povo Deixa eu mostrar aqui E essa é de que? De albahaca, tomate e queso Riquíssimo, riquíssimo Se você vem aqui, tem que provar Vamos começar a subir aqui, pra ir pro Mirante E meu povo, assim, quando começa a ficar mais quente O sol tá um pouco mais quente Realmente fica mais pesado o ar É um pouco mais difícil E uma feirinha de artesanato também bem aqui Na entrada da subida do Cerro Sim Então, dá pra comprar umas lembrancinhas E eu tava olhando os preços, gente, não é caro não, tá? Não é caro Aqui paga pra subir Quanto é? 50 pesos? Sim Custa 50 pesos, gente, pra subir Tá? É baratinho Acho que vale super a pena pela vista, né? Pelo que você consegue ver de lá Gente, olha isso Um luxo Com certeza, uma semana aqui Tem coisa pra fazer durante uma semana inteira Uma semana e você fica corta Subindo Já me custa um pouquinho o ar Me custa um pouquinho Do que? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amo, amo o Norte, gente. Lindo. Tchau, tchau. Muito, muito, muito bonito, tá? Além disso, as pessoas são extremamente calorosas. Parecem muito com os brasileiros. Amei, amei. Gente, o que tem na feirinha é encantador. Muito bonito. Você vê que é um trabalho muito bem feito, um trabalho artesanal, tá? Estou encantadíssima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui em cada provincia do país tem uma réplica do Cabildo, que está em Buenos Aires, que é o Cabildo Real. Estos são de menor tamanho, mas são como réplica disso. E que cumplem a mesma função do que havia sido lá por 1810, o Cabildo. Ah, muito bonito. Em este caso é este, e na província também temos um, lá em São Salvador tem um Cabildo, e em Salta também está o Cabildo. Gente, aqui tem muita opção para comprar lembrancinha. Comprar lembrancinhas, tá? Vale a pena dar uma conferida aqui. Fica na frente da praça principal, então não tem erro. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse passeio rápido aqui por uma marca. Por uma marca. Hoje foi sem o Alexandre, porque eu estou em uma viagem de trabalho, e ganhei esse presente incrível. Então, sou muito agradecida, estou muito agradecida com o presente, de conhecer esse lugar maravilhoso. Não esquece de deixar o seu Day Valon no vídeo, se inscreve no canal e hashtag Seja Membro. Um beijo para você, de todos os Luizinhos. Beijo!